eu falei a vocês que hoje eu ia gravar três quatro vídeos não falei então vamos lá bom a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a minha alergia e sobre uma coisa chata que vem acontecendo nos meus cabelos tá bom primeiro eu vou começar com quando eu falo a vocês meninas tenham cuidado com queratina vocês acham que é brincadeira minha vocês levam na brincadeira pois é a própria aqui tá vem direto alertando as amigas para terem cuidado com a queratina não exagerar em crimes e hidratações com queratina e gente minha vida tá uma bagunça tremenda que eu acabei esquecendo totalmente quais são os meus crimes que contém queratina o que foi que aconteceu eu já fiz esse post no blog mas mesmo assim eu vou dizer algumas coisas enfim é o que foi que aconteceu com a lili os crimes da lili que não contém queratina acabou e eu não percebi isso porque eu tinha desarrumado o quarto e o lugar onde eu coloco os crimes ficou uma bagunça só que estou passando por umas coisas chatas que estão acontecendo comigo e eu fiquei toda desonrada toda aérea toda doida e eu comecei a usar crimes com queratina eu estava usando o canechon de argã ele contém queratina eu estava usando o canechon intersiqueira que contém queratina eu usei o da seda que era fós que contém queratina fora os crimes de pentear que eu estava usando também que contém queratina eu usei um na casa de minha mãe eu estava indo para a casa de minha mãe direto e eu estava levando as minhas hidratações para a casa de minha mãe e o creme de hidratação que meia tem lá da tutanate contém queratina e eu estava fazendo hidratação com aqueles cremes mais usando o shampoo da Nyeri Gold mais usando o shampoo da tutanate que meia tem em casa e isso que aconteceu excesso de queratina nos fios e o cabelo começou a cair o cabelo começou a quebrar e quebrar não é aquelas pontinhas chatas não ele começou enquanto ele estava caindo eu pensei assim ah não não é nada demais não o cabelo está caindo porque o cabelo é normal cair e eu estou muito estressada esses dias então o meu cabelo ele está caindo mas aí ele começou a quebrar e eu comecei a ficar desesperada eu comecei a ver o que estava acontecendo com o meu cabelo e fora que eu estou há quase um mês sem Nyeri e eu fiquei preocupada por que foi que eu vim dar uma arrumada geral nas minhas coisas nos meus cremes nos meus Nyeri foi que eu vim perceber que os Nyeri que eu estava usando uma vez na semana contém queratina contém queratina as hidratações que eu estava usando contém queratina o óleo de pentear o óleo de pentear que eu estava usando contém queratina então isso ficou aquele excesso de queratina no cabelo deu aquele excesso de queratina no cabelo e o cabelo me respondeu com queda com queda eu vejo muitas meninas postarem em grupos se queixarem no entre amigas que está com queda que está com quebra e a culpa é do Nyeri gente vocês tem que ver o que vocês estão passando no cabelo tem que ver que tipo de hidratação que vocês estão fazendo diariamente no cabelo qual o shampoo que vocês estão usando diariamente no cabelo não é só colocar a culpa no Nyeri não é só isso eu vejo muita menina fazer muitas misturas é com fidelizador com não sei o que com mais não sei o que e bababá quando não é isso é acho de usar Enem pó diariamente toda semana porque fulano usa e ela diz que pode usar que não tem nada eu vou usar acaba tendo esse tipo de queda antes de vocês querem colocar a culpa na química veja primeiro o que está acontecendo com seu cabelo se o que você está fazendo se não está fazendo nada errada muitas meninas vão me criticar por causa desse vídeo mas o que eu tenho que falar é a verdade né então era isso que eu queria falar com vocês porque o excesso de queratina existe essa não é a primeira vez que acontece isso comigo logo no meu começo do tratamento com o Nyeri o meu cabelo eu tive também um excesso de queratina sério eu tive que parar com os produtos que eu estava usando e comprar produtos com os oferecedores eu comprei agora para poder usar o leite de cava da Tavessona novamente tá eu estou usando agora o leite o óleo de coco da Novex mais o o acessante de oliva e vou comprar mês que vem mais quatro datações que não contenham a queratina porque eu estou cheia de datação queratina em casa shampoos eu vou mudar o meu shampoos totalmente a minha ligode eu vou deixar uma alerta para vocês o shampoos da minha ligode da trecenê eu estava reparando isso na minha colega porque ela tem ela usa só trecenê e ela está com o mesmo tipo de problema que eu e eu estava reparando isso com ela essa semana que olha aqui os da minha ligode tanto da trecenê ele contém queratina gente ah Lili mas na frente ele não me diz que é com queratina leia o rótulo atrás que vocês vão ver max queratina blá 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 tá todas as datas todas eu fui no mercado com ela eu fiz questão de olhar todos os rótulos da 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 daniele daquele clínica ré e realmente todos os produtos contém queratina então tenha muito cuidado em relação ao shampoo não use shampoo diariamente se você tiver alguma dúvida em relação ao shampoo se você pode usar diariamente manda e-mail para a empresa manda um liga o saque de atendimento que eles vão explicar melhor o que você fazer tá o mercado vai descarregar para vocês terem um pouco mais de atenção nos produtos que vocês usam diariamente tá bom e ter cuidado gente com escovas progressivas não é toda escova progressiva que vocês podem usar tá isso é um alerta que eu dou a vocês principalmente para que usem nele tá bom como eu sempre digo e repito cada cabelo é cada cabelo cada sentença é cada sentença não é porque eu me dei bem com o produto que vocês podem se dar fica o alerta em relação a minha alergia tá meninas eu estou bem já já assarou eu fui na dermatologista ontem e ela já me liberou para eu usar a química a gente pensou que ia ficar eu fiz aquele exame uma maquininha que eles botam no couro na cabeça e hoje está tudo bem está tudo ótimo já que eu já posso voltar com a química eu falei a vocês no vida alergia que eu só ia voltar com a química daqui para maio mas gente meu cabelo está horrível a minha raiz está ondulada a minha raiz está horrível eu não estou aguentando mais isso eu não gosto de ver minha raiz assim eu não gosto de estar pranchando o cabelo eu detesto estar pranchando o cabelo prancha acaba com o cabelo eu prancho o cabelo uma vez ou outra quando eu faço catalisação mas ultimamente do jeito que está a minha raiz eu estou pranchando o meu cabelo demais e eu estou odiando isso eu percebi que toda mão que eu vou pranchar o meu cabelo que eu prancho a raiz mas o comprimento eu não prancho eu percebi que toda mão que eu vou pranchar o meu cabelo cai demais gente eu fico cheia de cabelo o chão fica cheio de cabelo e isso me dá um medo isso me irrita bastante então ela me liberou eu já estou bem da alergia mas eu vou continuar tomando os antialérgicos que ela passou tá bom a cabelo vai estar 100% não está mais ferida e assim ó eu vou voltar com o Inês e eu vou começar a usar o Absoluto Médio mas Lili você teve alergia com o Absoluto e você vai voltar a usar a minha alergia gente é foi uma mistura de de química como assim? foi a mistura do Enê Extra Forte o Absoluto Extra Forte mais o shampoo anti caspa da seda algumas meninas vieram falar comigo e falaram que tiveram também a mesma reação com o Absoluto Extra Forte tá? a minha foi pior porque a minha juntou o processo de lavagem que foi com o shampoo anti caspa da seda e eu esfreguei bastante a cabeça então eu tive uma reação pior né? mas eu vou começar eu vou começar a usar o Enem em fevereiro agora no dia 5 eu já vou aplicar o Enem o Absoluto Médio eu vou começar primeiro pelos mais fracos e depois eu vou passar os fortes os fortes né? e vou voltar com calma com paciência porque o meu cabelo gente ele já tá liso no comprimento todo ele já tá liso como minha raiz cresceu como vocês podem ver o cabelo já tá bem maior do último vídeo que eu fiz que eu cortei o cabelo né? então meu cabelo já tá bem maior mesmo e antes você me pergunte eu não tô usando nada pra crescer o cabelo eu só tô mesmo fazendo os meus três passinhos que é hidratar, nutrir, reconstruir tá? e usando queimes fortalecedores né? então isso tá fazendo meu cabelo crescer e assim é vou começar pelos mais fracos passar para os mais fortes tá? e vou fazer isso durante dois meses usando o Enem uma vez na semana e depois eu vou passar a usar o Enem a cada 15 dias porque não tem mais necessidade nenhuma de eu estar passando o Enem uma vez na semana tá? então é isso espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês né? alergia gente acontece eu tô muito alérgica ultimamente eu experimentei uma base na casa da minha na minha prima e eu esqueci a marca da base e ela me deu uma pequena alergia aqui assim não sei se vai dar pra ver a marca vou vir assim tão vendo? como é que tá? aqui assim ó essa marquinha aqui ó então eu usei eu fui experimentar essa base porque eu queria fazer uma resenha lá pra vocês e a base me deu essa alergia aqui eu não quis nem gravar mais é... por causa disso ficou horrível e por isso também que eu não vim gravar pra vocês três vídeos de maquiagem porque eu tava com essa alergia e não podia usar maquiagem nenhuma mas agora ela tá bem melhorzinha depois de coçar já secou eu vim gravar mas também passei uma base bem de leve por cima né? então é isso até o próximo vídeo um beijo e cheiro até mais vai vai